Eu faço esse trabalho muito contente, eu fico muito contente com isso aí. A gente presta que isso aí dá até mais vida pra gente. O que você faz, os vídeos que você faz, te dá vida? Dá vida pra gente. Como assim dá vida? Não vou morrer logo. Você já fica pensando no dia de amanhã, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Isso te dá uma perspectiva de novos dias de vida? É, porque Deus tá me ajudando. Então os vídeos estão fazendo bem pro senhor? Meu Deus do céu, você nem quer saber. Mudou sua vida? Mudou a minha vida. Depois que eu comecei a saber que essas pessoas que tinham depressão começaram a sarar, a minha vida mudou. E não é de agora não, faz tempo já. Faz tempo? Faz tempinho já. Eu fiquei sabendo que várias pessoas já tinham sarado. E quantas pessoas que vêm aqui em casa chorando de alegria por mim.